Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal Gabriel Medina na semifinal olímpica Surf sendo representado, primeira participação dessa modalidade que muita gente não conhece Por isso é importante ser esporte olímpico Porque às vezes dá oportunidade de alguém que não entende muito como funciona o surf E a gente acaba se envolvendo por torcer pelo Brasil E o Gabriel Medina arrasou, que manobra que ele fez Venceu agora há pouco o francês, daqui a pouquinho a gente vai estar com o Ítalo Silva dentro da água Então a gente vai trazer tudo sobre o dia do surf hoje Então é dia de medalha, medalha olímpica Eu queria falar também uma parada aqui do Gabriel Medina, o cara é muito focado Em vez de a gente falar, ah tá no noticiário de fofoca, tá no noticiário Mas o cara é super profissional Entra na água, se transforma Que manobra que ele fez, um giro numa água difícil hoje no Japão Por causa do tufão E que manobra, estamos aqui na torcida Hoje vai vir medalha E essa medalha tem nome Gabriel Medina e Ítalo Ferreira Então vamos acompanhar, hoje é um dia genial Hoje é um dia com muito surf, com muito esporte também, olímpico E a gente vai fazendo uma cobertura especial Então é isso, o Gabriel Medina já está classificado para a cena final Daqui a pouco o Ítalo Ferreira entra E a gente vai informar para vocês o passo a passo E como que anda esse dia aí que vai ser tudo resolvido hoje Quarta de finais, semifinais e final Então tudo será resolvido hoje E Gabriel Medina, grande manobra E está na final aí da Olimpíada Trazendo, podendo trazer medalhas para o Brasil O Brasil muito bem, revelando e mostrando as outras modalidades aqui Gostou do canal? Se inscreva no canal, galera A sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeo Para a gente trazer mais conteúdo E para a gente trazer mais informação aí para vocês aqui do canal Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar seu like Uma ótima segunda-feira a todos Deixa aí a modalidade que você também está torcendo Para a gente também fazer uma super cobertura Aqui o canal não é meu, é de vocês também Então uma ótima segunda-feira a todos Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo Sobre o desempenho do Ítalo Ferreira Que é o número 1 do ranking Então é um dia de muito surf E é um dia de muita Olimpíada Valeu galera, muito obrigado pela audiência Vocês fazem o canal crescer Um beijo grande E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí